Por que a água mineral tem prazo de validade? Pô, pergunta. Quem mandou essa pergunta pra nós foi o Gabriel Corti. Ele diz assim, Adriano, gosto muito dos seus vídeos. Responde essa pra nós. Por que a água mineral engarrafada tem data de validade? Bom, a grande verdade por trás dessa pergunta é que não tem, no caso, a água, ela não tem validade. O que tem prazo de validade é a garrafa, principalmente quando se trata de garrafas plásticas. Aí sim, a data que você vê emitida na própria garrafa é a validade da garrafa em si, da embalagem dela, não da água. Isso acontece porque nós sabemos que a garrafa plástica, ela tem um determinado prazo para que ela possa, então, assim, soltar ou emitir substâncias químicas que possam, então, misturar com a água, trazendo um certo perigo para a nossa saúde. Então, depois de um determinado prazo, a água começa a se misturar com essas substâncias químicas que vão se deteriorando, digamos assim, da garrafa plástica, o que pode te prejudicar. Então, o que tem validade não é a água em si, mas sim a garrafa. Então, o que tem validade não é a água em si,